A China tem aumentado a repressão aos protestos contra as medidas de restrição à Covid-19 depois de a população se recusar a cumprir novas regras de isolamento. Além de denúncias de abordagens policiais violentas, existe também a suspeita de que correspondentes internacionais estejam sendo detidos. Quem tem as informações direto de Londres é o analista sênior de Internacional, Américo Martins. Os protestos que estão acontecendo em várias cidades da China são um desafio muito grande para a ditadura do Partido Comunista Chinês e também para o seu principal líder, o presidente Xi Jinping. As pessoas estão dizendo nas ruas que estão fartas, que elas não aguentam mais a política de tolerância zero com a Covid-19. Essa política, inclusive, foi feita pessoalmente pelo presidente Xi Jinping. Segundo ela, mesmo cidades com poucos casos da doença acabam entrando em lockdowns que são muito severos. O resultado disso é que a China convive com lockdowns intermitentes há três anos, desde o início da pandemia. Além disso, os chineses são testados para a Covid-19 em massa até hoje e a vigilância sobre eles aumentou dramaticamente. Eles estão fartos disso nesse momento. Existe também um elemento político muito grande nesses protestos. Algumas pessoas pediram a renúncia do presidente Xi Jinping e outras criticaram severamente o Partido Comunista. Esse tipo de declaração pública é muito reprimido na China. Eles não toleram a dissidência política. Esses protestos estão sendo marcados também por um gesto muito simples e muito bonito. As pessoas estão levando folhas em branco como essas para os protestos. E elas mostram isso na cara dos policiais, com dois objetivos. Primeiro, dizer que eles estão defendendo o direito à liberdade de expressão e também alegam para os policiais. Eu não posso ser preso. Não tem nenhuma crítica a ninguém neste papel. É uma folha de papel em branco. Que não diz nada e diz muito. Um símbolo político muito forte desses protestos. Américo Martins, de Londres, para a CNN Brasil. E os mercados globais começaram a semana no vermelho depois que os protestos na China afetaram o sentimento dos investidores. Acompanhando o desempenho das ações asiáticas, mercados da Europa e dos Estados Unidos operavam em baixa nesta segunda-feira. As restrições contra a Covid e os protestos por lá na China abalam a expectativa de crescimento na segunda maior economia do mundo. E o mercado teme que a crise possa impactar a cadeia de suprimentos mais uma vez. A moeda chinesa, negociada no mercado doméstico rigidamente controlado, caiu 0,9% na comparação com o dólar. Dois pontos comuns entre os protestos que se espalham pela China são as palavras de ordem contra o presidente Xi Jinping, que foi reeleito para o terceiro mandato consecutivo, e o fato de uma grande presença de jovens. Quem participa agora do nosso CNN Prime Time, nesse formato Arena, é o nosso analista internacional, Lorival Santana. Lorival, boa noite. Como é que você avalia essa rara exibição de força da população peitando os ditames do Partido Comunista? Boa noite e muito obrigado pela sua participação com a gente aqui hoje. Boa noite, é um prazer. São os primeiros, são os protestos maiores desde 1989, o massacre da Praça da Paz Celestial. E com essa grande presença dos jovens, como acontece no Irã também, como aconteceu na Primavera Árabe, que eu cobri em 2011, e que assustou bastante a cúpula do Partido Comunista naquela época, e levou, então, a escolha do Xi Jinping com seu discurso duro de repressão de o Partido Comunista retomar o controle do país. Então, ele foi eleito no final, escolhido ali pelo Congresso do Partido Comunista Chinês no final de 2012, e agora já está no seu terceiro mandato, que ele consolidou agora em outubro na reunião no Congresso do Partido Comunista. É um desafio muito grande para o regime, porque toca numa questão que o próprio Xi Jinping identificou como bastante sensível, que é a pandemia. No começo da pandemia, em 2020, ele disse que esse é um grande teste para o sistema chinês. E aí o que ele fez? Os chineses não confiam nas vacinas chinesas, não se vacinaram na proporção necessária. Ele não quer importar as vacinas mRNA dos Estados Unidos, da Europa, que são mais eficazes e mais confiáveis para os chineses, porque seria uma admissão de falta de competência da comunidade científica, dos laboratórios chineses. Então, ele impôs esse lockdown, que está cobrando um preço altíssimo para os chineses em todos os níveis psicológico, social e econômico. Xangai, que é um dos epicentros desses protestos, o PIB de Xangai, encolheu 13,7% nos últimos 12 meses. E o que ele fez? Premiou o dirigente do Partido Comunista de Xangai, que foi quem levou adiante esse programa de Covid-0 lá, com o cargo de primeiro-ministro, é o Li Chiang. Então, é uma sinalização de que, para ele, a lealdade, a obediência é mais importante do que qualquer resultado. Ele aproveitou a Covid para controlar mais os chineses, que agora são obrigados a fazer um check-in com seus celulares, sempre que entram em lugares públicos. Então, isso aumenta o controle político também sobre os cidadãos. E os jovens sentem isso na carne. O jovem chinês é muito pressionado. Ele é que tem que fazer o gaokao, aquele vestibular, super concorrido e se preocupar em pagar a universidade, porque não existe universidade gratuita na China. Também, o jovem, um pouco mais adiante, aos 30 anos de idade, 30 e poucos anos, quando tem filhos, também vive muito estressado. Porque, além de sustentar os filhos, também tem que sustentar os pais, porque a China não tem um sistema de previdência bom que assegure uma velhice tranquila. Então, os chineses estão sob muita pressão no momento em que a economia se desacelera muito. A previsão é de 3,2% de crescimento este ano, 4% no ano que vem, quando você tem uma população enorme, a grande maioria da população, talvez 800, 900 milhões de chineses, que ainda são pobres, na verdade. Então, essa expectativa contínua de prosperidade, de entrega de prosperidade, não está mais acontecendo na China. Então, diante de todas essas pressões, e também o fato de que o Xi Jinping quer se perpetuar no poder, não escolheu um sucessor, tudo isso leva a essa explosão. E que vai haver essas tensões nos próximos anos, nesses cinco anos de terceiro mandato de Xi Jinping, porque ele é um centralizador, e para ele o mais importante é manter o poder de forma muito vertical. Então, acaba, inevitavelmente, como consequência desse método político, a responsabilidade, quando as coisas não dão certo, acabam repercutindo sobre a figura dele. Então, os chineses continuarão aí nesses momentos de tensão, apesar da imensa repressão. Veja que esses protestos começaram em Urumqi, na quinta-feira. Urumqi, a capital de Xinjiang, da minoria muçulmana uigur, onde há um controle super estrito. Estive lá em 2008, um controle policial muito grande, mas houve dez mortes em um prédio, e atribuído ao fato de que, por causa dos controles da Covid-0, os bombeiros demoraram muito para chegar, era um incêndio e nove feridos. E aí foram os moradores desse prédio, desse bairro, foram para a delegacia de polícia e protestar. Já tinha havido protestos esporádicos, um protesto solitário de um homem em Pequim, durante o Congresso do Partido Comunista Chinês, protestos espalhados por várias cidades. Segundo a CNN, 16 cidades, ao menos, estão tendo protestos. O que você nos coloca, e muito claramente, é a pressão enorme econômica em cima principalmente desses jovens, das famílias de forma geral, mas em cima desses jovens chineses. E, por outro lado, como o Lourival também coloca, a centralização do Xi Jinping e, claro, a perpetuação do poder. Mas a gente lembra, né, Lourival, no discurso no Congresso do Partido Comunista, quando foi dado um terceiro mandato a ele, ele colocou no discurso, vamos continuar com as políticas de lockdown, vamos continuar com o rigor disso. Quer dizer, quem é que vai piscar primeiro aí? Ou a repressão vai continuar, até termos praças da paz celestial espalhadas pela China daqui a pouco? É, ele não tem alternativa, porque, veja, só 65% dos idosos tiveram uma dose da vacina. E a vacina chinesa, como ela tem uma eficácia baixa, ela precisa que todo mundo se vacine. Uma dose para 90% de todas as idades. Então, as pessoas não estão suficientemente protegidas. E ele sabe que o sistema hospitalar chinês não aguentaria muitos casos, muitas mortes. Então, ele tem medo muito grande também de que a Covid se espalhe de uma forma incontrolável. Os chineses, principalmente, de novo, os jovens que têm acesso às redes sociais, mesmo que seja por VPN, que é aí pra fugir da censura, sabem que o restante do mundo está vivendo de forma normal, que é só a China, o único país, onde justamente surgiu a Covid, que está tendo todos esses controles ainda. Então, essa é uma panela de pressão muito forte que o Xi Jinping terá de administrar agora, Márcio. Lourival Santana, nosso analista internacional. Muito obrigado, Lourival. Boa noite. Raquel quer complementar com informações direto da China, né? Não, Márcio, ontem à noite eu estava conversando com analistas que têm equipes lá em Pequim. A pauta política, ela ainda está mais restrita às universidades, embora ela apareça. Mas o que espanta, né? Você conhece a China melhor do que eu, estive lá duas vezes e teve várias. Quando você vê esse tipo de manifestação estourando pelo país todo, mas, por enquanto, ainda é uma grande insatisfação com a política da Covid-0, que é um erro estratégico do Xi Jinping imenso. E é difícil, a gente olhando com a nossa cabeça ocidental, entender, mas é difícil para o Xi Jinping entender isso, porque até outro dia era um acerto. Eles estavam conseguindo controlar a Covid. Como o Lourival explicou, eles têm um problema com o sistema de saúde. Todo mundo sabe que a China constrói um hospital de um dia para o outro, mas eles não têm os médicos e as enfermeiras suficientes. Outro problema que eles têm são com as vacinas. A gente discutiu isso muito no Brasil. As vacinas chinesas foram importantíssimas no começo da pandemia, mas elas não são tão eficazes. E aí, por nacionalismo, o Xi Jinping não importou essas vacinas. Então, ele tem um percentual muito grande de idosos que são resistentes às vacinas não vacinados. Então, ele tem um extremo receio de deixar a Covid se espalhar e aí mostrar para a população internamente e também para o Ocidente as falhas que existem no regime chinês, que não é tão perfeito assim. É claro que esse tipo de manifestação sempre pode sair de controle. As apostas dos analistas lá em Pequim é que a polícia vai reprimir os protestos que forem mais políticos e ser mais complacente com os protestos que forem exclusivamente sobre Covid até como uma forma das pessoas se soltarem. E que essa política da Covid zero ele vai acabar revendo aos poucos, que ele não tem muita alternativa. E aí, o que nós vamos assistir é isso. O quanto ele consegue rever aos poucos, o quanto o sistema de saúde chinês aguenta, porque lá nós tivemos poucos casos, tirando o Han ali, então vai ser um grande teste. E é claro que esse tipo de coisa sempre pode sair de controle. Os chineses não são muito politizados. Na sua grande maioria, eles não têm esse... Não existe ainda, me disseram as fontes lá em Pequim, um clamor por democracia. Não se trata disso. Mas essas coisas sempre podem sair de controle. Às vezes, elas começam de um jeito e viram outra coisa completamente diferente. Quer completar rapidinho, Mário, por favor? Eu, em 2008, passei 40 dias na China fazendo matérias sobre o regime. E o que me impressionou muito, na ocasião, é que o Partido Comunista Chinês, na verdade, ele é a elite da sociedade chinesa. Eles vão buscar os melhores alunos, eles começam a monitorar quais são os melhores alunos ali, no ensino fundamental. E esses alunos se tornam membros do Partido Comunista. Então, a elite intelectual, científica, artística, até política, obviamente, eles todos fazem parte do Partido Comunista Chinês, que tinha, na época, 70 milhões, hoje deve ter mais, obviamente, de integrantes. O que me causa espanto, só, resumidamente, é como o Xi Jinping conseguiu sabotar um sistema que foi montado para se perpetuar. Ou seja, aquele rodízio que ocorria dos líderes chineses, guardadas as devidas diferenças, era o mesmo da ditadura militar brasileira, que tinha os presidentes, os generais presidentes que iam se sucedendo, não era um ditador. O que o Xi Jinping fez foi se tornar um ditador. Porque não é que deram para ele só o terceiro mandato, deram para ele a perpetuidade no poder. E eu não entendo este erro básico do Partido Comunista, como é que ele caiu nessa conversa do Xi Jinping, ou o que ele fez para se tornar um homem forte num regime que foi montado, depois da morte dos líderes que fizeram a Revolução Chinesa, para que não houvesse esse tipo de personalidade lá. A gente vai precisar acompanhar essa história muito de perto, porque a situação é terrível por lá.